O prefeito expulso do MDB de Catalão, Adib Elias, recebeu ontem interlocutores ligados a Daniel Vilela. Assunto, a volta de Adib ao MDB. Adib não esconde o projeto, a ideia de disputar o governo do Estado. E Daniel Vilela já é pré-candidato à sucessão de Caiado e tem o aval do governador. O governador tem mostrado lealdade à Vilela. Como vai ficar essa situação? Adib voltaria com essa condição de ser o candidato? O tempo vai dizer. Na política, ou é, ou deixa de é.